Fala amigos da Barco Titã, tudo bem? Nós vamos fazer aqui um passo a passo para vocês quando vocês forem inicializar a sua navegação. Então nós temos alguns procedimentos básicos antes de começar a navegar que são muito importantes. Vamos lá. Primeiramente o motor, dá uma checada no motor. Vê se está tudo ok, principalmente com o nível de óleo. Então, por exemplo, esse motor já dispõe de uma portiola aqui que é de acesso fácil. Você vai puxar a varetinha e vai verificar se o nível do óleo está dentro do nível recomendado. Estando dentro do nível recomendado, ok. Já verificamos o nível do óleo do motor. Então vamos agora inicializar o passo a passo na embarcação. Vamos até a área onde se encontram as baterias, bomba de purão e a chave geral. Então vamos eletrificar, energizar o barco. Então vamos ligar a chave geral. Como esse barco é dotado de duas baterias, bateria 1 e bateria 2, você pode optar por trabalhar com a bateria 2, com as duas baterias em conjunto, ou somente com a bateria 1. Nesse caso, nós vamos deixar as duas baterias interligadas. A chave está iluminada, mostrando que ela está concorrente. Vamos para o painel de comando. Gente, vamos começar aqui pela parte de manete. Vamos verificar. Isso aqui é o corta-corrente chamado. Corta-corrente tem que ser introduzido aqui acima do pino e você levanta o pinozinho, está encaixado. Então você energizou a tua manete. Isso aqui é muito importante. Esse mosquetão tem que estar no cinto, no calção, em algum lugar, porque isso é segurança. Caso você venha se apalvoar, ou bater, ou subir numa praia, se você for se deslocar do banco, automaticamente ele corta a corrente e o barco vai parar. Outro detalhe, na hora que você for ligar o seu motor, virou a chave, você vai ligar e se precisar dar uma acelerada, sem movimentar o barco, nós temos um recurso que é tipo uma embreagem, você pressiona aqui no meio, engata para frente, e você está somente acelerando o motor, não está engatado. para dar uma aquecida. Voltando, vamos para o painel. O painel já está iluminado, vamos falar sobre os relógios. Esse aqui é um relógio chamado RPM, que marca o giro do motor. Esse motor, normalmente, vai até 6.000 RPM. Costumamos falar que o giro indicado para a navegação de cruzeiro é em torno de 4.000 RPM. Esse aqui é o Speed, marca a velocidade da embarcação. Voltímetro. Esse aqui é a carga da bateria. Vocês veem que ele está acima de 12 volts. As baterias estão carregadas. PSI. Pressão de água, pressão da bomba do motor. Isso é muito importante também. Esse aqui é o trim. A altura, o ângulo do motor em relação ao casco. Isso é muito importante na navegação, principalmente no conforto da navegação. O trim, ele é acionado através desse botãozinho para baixo e para cima. Ele é intuitivo. Quer levantar a pro do barco? Aperta para cima. Quer baixar a pro do barco? Aperta para baixo. Esse aqui é o marcador de combustível. Também muito importante. Acessório extra, que quase todas as embarcações hoje em dia contemplam. Uma sonda com GPS. Ela vai estar ligando aqui. Enquanto ela liga, vamos aqui para outro acessório. Muito importante hoje em dia. Tomadinha 12 volts. Você carrega seu celular, carrega uma caixinha de som. Muito importante hoje em dia. Um item não obrigatório nesse tipo de embarcação, mas muito importante como segurança. Um rádio de comunicação VHS. Ligou, automaticamente ele já vai para o canal 16, que é o canal universal de comunicação. Vamos aqui para o painel elétrico. Vamos começar aqui de baixo para cima. Isso aqui é bomba de purão. A bomba de purão, ela contempla já uma chave automática, que a partir do momento que der o nível de água, ela já joga a água para fora do barco, mas você pode ligar ela aqui também diretamente. Essa outra parte aqui, as luzes de navegação. Ah, mastro e a luz de navegação que fica na proa, que não aparece neste momento. Essa é a luz de ancoragem. Essa aqui seria a luz de ancoragem. Na hora que você vai ancorar, as luzes do baralho supermordo, elas ficam branquinhas, iluminadas, e facilita a sua ancoragem. Essas aqui são as luzes de deck. Luz 1, painel cockpit central. Luz 2, proa. E aqui a buzina. E aqui a buzina. Esse aqui é o painel elétrico. E agora vamos aqui para o som. Aqui tem um somzinho náutico, já com case e proteção. É só ligar. E as suas caixas marinizadas. Tem que ser marinizado, senão não aguenta, gente. Então, bem, para você começar a iniciar seu passeio com segurança, façam toda essa checagem, vejam que estejam tudo funcionando. E aí sim, você pode passear tranquilamente. Com a sua família e com os seus amigos. Vá com a Titan. Vá com o mais forte. Vá com a plana social. Vá com o mais forte. E aí, vamos lá.